E aí galera, só arrumei uma tampa galera, aqui ó, uma tampa usada da XLR, XLR 125, foi a única que eu arrumei, nem a tampa do lado de lá eu arrumei, nem se não é uma tampa difícil a gente arrumar, entendeu, e agora eu vou adaptar essa tampa aqui galera, a XLR, ligado, já dei uma olhadinha aqui galera, ela encaixa bem por causa do banco, certo, ó, fica encaixadinha, fica mais ou menos assim, ela não encaixa direito aqui atrás, porque, porque essa pecinha aqui ó, essa pecinha que vocês estão vendo aí vermelha, fica batendo no quadro da moto, ó, aí eu vou cortar esse bilotezinho ali, né, essa cabecinha aí eu vou cortar pra ela subir mais pra cima, ó, e eu acho que vai ser só isso mesmo, e aqui ó, tem uma base bem aqui, né, original, ó, eu vou fazer uma base, vou nem só o danado não, vou só fazer uma base, é, puxando daqui do quadro, ó, daqui pra cá, o parafuso, né, é o que eu vou fazer, eu vou mostrar pra vocês aí como é que vai ficar, beleza, tô sozinho aqui, não dá nem pra filmar, mas eu vou, que eu vou, que eu vou cortar isso aqui, ó, até com a, uma bichiquinha, não dá pra cortar ela aqui, volta só essa cabecinha aqui, pronto, volta só isso aqui mesmo, se precisar cortar mais alguma coisa, eu corto mais, vou até botar ela aqui no canto, pra ver como é, como ficou mais melhor, tá encaixado aqui, pronto, aí galera, ó, encaixadinho, ó, anda aí, tirei só a base lá, ó, tá encaixado, e aí, pronto, tá encaixado aqui, tá certinho, o que eu vou fazer aqui é só, fazer a base mesmo, daqui pra cá, somente, beleza, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, valeu, aí galera, ó, a única coisa que eu fiz, é cortar aqui, ó, cortar essa peça, como eu falei pra vocês, né, só, tá empatado do mesmo jeito, é, ó, fiz mais nada, a base que eu coloquei foi essa galera, ó, eu fiz essa base aqui e coloquei, não precisou soldar nada, a base do chassi mesmo aqui, ó, aí fiz essa base aqui, vou colocar aqui no canto aqui, ó, é o lugar de pegar o parafuso certinho, ó, tá vendo, na base, e pronto, depois que eu botar aqui, ó, ficou segura, tá feita aí, não tem jeito não, botar só o parafuso aí, ela vai ficar, mas o problema é esse lado aqui, galera, aqui é que tá feio, fica um buraco aqui, ó, né, um buraco aqui grande, e essa tampa aqui eu não acho, difícil, mas, vai dar certo, se eu não, se eu não achar ela, eu vou fazer essa porra, e eu galera, então é isso aí, tô mostrando só o que eu tô colocando, ó, beleza, valeu, é nóis, ó, tamo junto, galera, ó, quero mostrar um negócio pra vocês aqui, esse ar, galera, ó, ar, tudo ferrujado, galera, lá faltando raio quebrado aqui, ó, e tudo frouxo, os raios, tudo, ó, ó, esse aqui, ó, 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 as vadinhas aí, ó, tudo frouxo, galera, os raios, ó, 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 a moto anda esse troço aí na frente, assim, ó, eu vou trocar esse ar ali com o menino ali, vou botar um melhorzinho aí, tá ligado, o cubo também, ó, tudo, ó, folgado, ó, uma borracha frouxa, ó, tudo folgado aí, ferrujado, réi, vou botar outro ar ali melhor, ó, o jeito desse ar, ó, tudo, que bagaçado mesmo, eu vou trocar ele pra poder dar uma melhoradinha na frente dela aí, aí, enquanto já lá no canto eu mostro pra vocês, valeu? Aí, galera, ó, coloquei esse arzinho aqui, ó, só o filé, ó, é original aí, original da XLE, original, só os raios que tá um pouquinho assim, mas tá show, viu, tudo bem, ó, é acolchadinho, nem mexe, só show aí, bem boazinha, agora ficou bom demais de andar, show, depois, cara, se quiser dar uma pinturinha nos raios aí, ó, troca, tá show, é isso aí, galera, valeu, fácil demais, só trocar de uma pra outra, só trocou os pneus, né, ficou show, valeu, aí, galera, ó, continuando o vídeo da lateral, beleza? Galera, eu comprei um par de lateral, ó, deu certo, o cabo trouxe pra mim, ó, aí a lateralzinha, eu tinha colocado a vermelha naquela hora, né, expliquei como é que tava colocando ali, fez só a base, certo? Então, já troquei, aí, ó, foi feito nada não, galera, aqui, foi só feita essa baseinha aqui mesmo de trás, ó, dá pra vocês verem, deixa eu ver, essa base aqui, ó, só, a única coisa que eu fiz pra poder dar certo aí, ó, ficou bem colocadinha, bem boazinha, o outro lado do mesmo jeito, galera, foi feito só essa base aqui, ó, pra cá, só, tudo dá certo aí, ó, tudo dá certo aí, ó, é um filézinho, entendeu? Tudo dá certo. Eu mostrei pra vocês, né, o ar que eu troquei, certo? Agora aqui na traseira dela aqui, eu vou colocar uma coroa grande aqui, galera, coroa grande aqui, pra poder, né, botar ela na trilha, arrumei a coroa aqui, é nova não, de segunda, mas, é dela mesmo, é, tô aqui, que galera? Colocar essa coroa nela aí, fazer a trilha, não é boa não, é só pra fazer a trilha mesmo, tá ligado? Tá igual a que tá aqui, Olha, vou colocar ela aqui no canto, e já era, vamos ter esse troço pra rodar, fazer a trilha nessa bicha, fazer a trilha aí, eu vou fazer o vídeo dela, e é na trilha travada, viu, galera, pesado, porque pra gente, essa bicha vai aguentar, a moto aqui, depois que a gente chupeste dela, são pesados, bota mesmo pra rolar os pedaços, se aguentar, tá boa, se não aguentar, porque ficou ruim, olha galera, vou trocar aqui, e eu mostro pra vocês, valeu? Aí galera, o kit, o kit no canto, o kitzão grande aí, é original galera, aí da XELINH esse kit, é só colocar no canto aí, dá certinho, nas 99 também, não tem enganche não, é só colocar no canto aí, coloquei aí, que é pra amanhã, né, a gente, dá um treino nela galera, tá aí galera, a moto tá montada, do jeito que eu queria montar ela, tá aí, tá com kit, tá com os pneus, tá com as laterais, rabeta, banco, o aro que eu troquei, né, tava ruim, arozinho original aí, XLR, tá com a frentinha da broja, que eu falei, com o farol, tá com guidom, tá com descarga, pronto, o próximo vídeo dela aí galera, é na trilha, eu pra testar, esse aí é o próximo vídeo, próximo vídeo dela aí, já é ela na trilha, valeu, mas nós estamos juntos, então é isso aí viu galera, esse foi o vídeo da XLR, montagem né, pra trilha, beleza, quem assistiu aí do começo aí, os vídeos aí, viu que, a motinha mudou muito viu, assim né, de péssima e tal, já deu pra, já deu uma melhorada, deu uma melhorada, o jeito que ela tava aí, deu uma melhorada grande viu, pois é galera, essa daqui é a XLR, beleza, que eu montei pra trilha, e a próxima, o próximo vídeo, dessa moto, vocês vão ver ela na trilha, pra testar ela, pra ver se ficou boa, vai ser na trilha, beleza, então valeu galera, nós estamos juntos, até o próximo vídeo aí, e aí, e aí, e aí, E aí